E tem que dizer também que muitas pessoas podem dizer que eu estou te aceitando de volta porque você, ausente, não estava mais fazendo os depósitos boletos que eu te enviava, que é a sua contribuição financeira para o programa. Mas não é por isso, apesar de realmente ter feito um pouco de falta do seu pagamento. E no segundo tempo, na tentativa de empatar, Serginho, o Luxemburgo tentou fazer modificações. Com certeza, né? Eu vou até ler aqui o que eu deveria falar. Você poderia me lembrar aqui, Daniel, pelo menos só o atleta aqui que eu... Arthur, Serginho, é esse? Atleta Arthur, Daniel! Você é atleta Arthur, ou um atleta Arthur que é um atleta que eu tenho certeza que ele não é do atleta do time de futebol, ele tem algum outro esporte, porque não existe nenhuma outra explicação para esse Arthur estar num time profissional, Daniel. Ele deve ser filho de alguém, né, Serginho? De repente, filho do Chico Alias. Pode ser por isso que eu tenho conseguido essa vaga aí de comediante, que é o que ele está fazendo no Flamengo. O Flamengo foi campeão da Copinha, acredite se quiser, com Wellington, Negueba, Drogbinha, Tomás, Matheus. Uma geração realmente destruidora que subiu. E esses atletas foram campeões da Copinha, tipo, há 60 anos atrás, continuam conhecidos como campeões da Copinha. Que é o grande título deles. Também, além desses atletas ex-Copia, com vários atletas oriundos de clubes que já têm experiência em rebaixamento, como Corinthians, Vasco e Palmeiras. O ataque do Flamengo conta com Elton Alexandre, que você tem uma ideia. Temos também Felipe, Márcio Araújo, atletas que conhecem os caminhos do rebaixamento, Serginho. Com certeza, Márcio Araújo foi dispensado dos clubes em que passou por não acertar nenhum passe. E aí a diretoria do Flamengo, já de ouro para a Série B, pegou esse atleta que estava dando soma no mercado. Inclusive, Márcio Araújo estava há seis meses sem jogar futebol. E vem executando muito bem no Flamengo essa função de não jogar futebol. Continua firme e forte. Um atleta que já vinha treinando, meus caros de mesa, meu caro amigo Magal, para exatamente fazer a mesma coisa no Flamengo, que é não jogar futebol. Então, um atleta comprometido com isso. Ele já parou de jogar futebol seis meses antes, porque sabia que era importante no Flamengo o projeto de Série B que ele não jogasse futebol também. E já se adaptou a essa função que ele sabia que tem que desempenhar no campo. E o Márcio Araújo é um atleta também que arrisca muito de longe. Os tiros de longa distância, o que dá muita pressão ao torcedor do Flamengo, que fica torcendo para ele errar. Porque caso ele acerte um chute desse, pode acarretar aí uma renovação de contrato desse atleta com o clube, né? É um dos atletas mais empenhados em levar o Flamengo para a Série B, Senhor. Que é um belíssimo projeto, que foi divulgado pela primeira vez aqui. Divulgado aqui pela Pelo Peixe. Eu sou testemunha ocular e, inclusive, escutei também enquanto eu assisti o vídeo. Testemunha ocular e auditiva. Exatamente. Primeira vez um diplomata que é a mesa do Faria, Daniel. Eu fico realmente honrado. É uma honra para mim também estar aqui junto com o pessoal do Faria. Inclusive, agora, todo mundo aqui é diplomado, né? Com certeza. E você trabalhou... Você tem uma ligação forte com o esporte na sua profissão, João? Porque você trabalhou intensamente durante a Copa do Mundo na sua profissão de diplomata, não é isso? Sim, verdade, verdade. Fiz várias coisas das quais eu me arrependo, mas o país continua intacto. Então, foi um sucesso. Tem alguma história interessante para a gente de Copa do Mundo, João? Tenho. Tem uma história muito interessante para a gente de Copa do Mundo. Não sei se eu podia contar, mas eu vou contar mesmo assim. Conte para todos os lugares. Eu também me arrepio de várias coisas. Não, o que acontece é o seguinte. Me ligaram às três horas da manhã. Um inglês resolveu beber mais um pouco. Aqui no Brasil, os bares, ao contrário da Inglaterra, não se fecham à meia-noite. E os ingleses têm uma reputação de fazer merda pelo mundo afora, como por isso. E eles gostam muito do bench drinking. Então, assim, como o bar, ele fecha muito cedo. Eles bebem tudo de uma vez. A gente tem um inglês que participa aqui do programa, de vez em quando, né, Serginho? O gringo? Não queria mencionar esse gringo. De qualquer jeito, o inglês bebeu demais e aí o inglês resolveu que no Brasil não precisava de usar roupa. Então, eles estavam andando pela sabasse completamente nu e isso começou a incomodar as pessoas. Aí, algumas meninas que falavam inglês resolveram abordá-lo sobre a sua nudez. E ele fez o que qualquer pessoa sensata faria. Ele urinou no baldão de Heineken das meninas. Era um baldão de gelo cheio de Heineken. Ele urinou lá dentro, tirou a benga pra fora, já trocou a benga pra fora e o urinou lá dentro. Aí, a galera meio que tomou as dores do inglês. E aí, vieram discutir com ele e tirar ele dali. Aí, ele pegou uma das garrafas de Heineken, quebrou na cara de uma pessoa. Depois, pegou uma outra garrafa e quebrou na cara de uma menina. E aí, começou uma grande briga campal e aí, custaram os policiais cercear ele e levaram ele pra delegacia. Aí, desceram com ele pra delegacia do centro pra poder dar aquela lenha bem servida nele. Entendi. Aí, na hora que ele chegou lá, completamente nu, depois a gente veio a descobrir que ele tinha usado muito êxtase, muita bala, assim e tal. Ele tava muito louco. Ele chegou lá e ele fez a coisa mais sensata que você pode fazer na delegacia brasileira. A Escrivã era uma mulher, tava lá anotando. Ele saiu correndo e pulou com os dois pés por cima da Escrivã e derrubou lá na mesa e deu uma voadora com os dois pés no peito da Escrivã. E aí, ele apanhou de todos os policiais que estavam lá. E aí, me ligaram nesse momento pra saber se podia ou não podia matar esse cidadão inglês. É, você disse o quê? Eu disse que não podia matar o cidadão inglês. Por quê? Porque pega muito mal pra gente quando a gente mata o cidadão inglês. Quando um estrangeiro morre é ruim, dá trabalho pro diplomata. Dá trabalho pra diplomacia do país. A gente não pode matar os estrangeiros que vêm no Brasil a turismo. Então, eu falei assim, não, não mate. Você conhecia essa lei, Sérgio? Não conhecia essa lei, mas fiquei completamente chocado nessa história do inglês. Essa foi um dos momentos. Legal, é um belo momento. Um longo e belo momento que você relatou aqui.